Alô você, vamos para a terceira aula de rixa. Eu dizia na aula passada que a rixa é um crime de perigo abstrato. Significa dizer que ela, evidentemente, tem uma repercussão no bem jurídico das pessoas que estão na rixa e também nas pessoas que estão próximas. Ainda que ninguém sofra lesão, ela está gerando perigo de lesão. É como, por exemplo, você dirigir um carro embriagado, você está gerando perigo para os demais. Se, entretanto, alguém sofrer lesão leve, identificando, então, o causador da lesão, este responde pela rixa simples em concurso material com o crime de lesões corporais leves. Preste bem atenção. Eu consegui identificar que ele era participante da rixa. Eu consegui identificar, identificar e individualizar a conduta dele que ele causou uma lesão dentro de uma rixa e, portanto, ele vai responder pela rixa simples em concurso com crimes de lesões corporais. Se resultar em lesão corporal grave ou morte, o parágrafo único fixa uma pena de detenção de seis meses a dois anos. É a famosa rixa qualificada. Como é que eu sei que um crime é qualificado? Quando a pena mínima e a pena máxima aumentam em relação ao capítulo do artigo. O parágrafo único aumenta a pena se houver lesão corporal grave ou morte. A pena é igual tanto para a lesão grave quanto para a morte, ou seja, a pena da rixa. Evidentemente que eu poderei ter, eventualmente, uma responsabilização pela morte, pelo homicídio em concurso com a rixa. A rixa, portanto, é qualificada para todos, mesmo aqueles que não praticaram a lesão ou não praticaram a morte. Até mesmo para quem não tenha dado causa ou resultado lesão grave ou morte. Basta, então, que ele participe da rixa para resultar em morte ou lesão e ele responda por essa morte ou lesão pela rixa qualificada. Então, lesão corporal grave. Se for uma lesão corporal leve, ele vai responder pela rixa simples. Para responder pela forma qualificada, tem que ser lesão grave ou morte. Portanto, é uma hipótese de responsabilidade objetiva no Código Penal. A regra é que o Código Penal só responsabiliza aquele que, consciente do fato e com vontade de produzir o resultado, ou seja, dolo, pratica aquela determinada conduta. Mas, neste caso, todas as pessoas da rixa respondem por responsabilidade objetiva àquela lesão ou àquela morte que aconteceu. A própria vítima dos lesões graves responde por rixa qualificada. Então, porque a vítima também estava participando da rixa e, portanto, é sujeito ativo e passivo. Bom, mas e se foi identificado o causador direto da morte ou da lesão? Aí, os participantes das rixas respondem pela rixa qualificada, pela lesão grave ou morte, e o causador da morte ou lesão grave ou gravíssima responde por homicídio ou lesão corporal em concurso material. Por que material? Porque são duas ou mais ações. Então, teria o crime de homicídio qualificado e lesão corporal e também a rixa qualificada, porque dentro daquela rixa aconteceu uma lesão, aconteceu um homicídio. Veja a questão da exposição de motivos do Código Penal que mostra a questão da responsabilidade objetiva e da tipificação dos rixosos no caso de lesão corporal ou morte. Contudo, a posição no sentido de que o agente responde pelo homicídio ou lesão em concurso material com crime de rixa simples. E eu explico. Nós teríamos aqui que analisar a questão do princípio do nebizidem. Se eu já estou aqui qualificando o crime, eu não poderia responder pela rixa qualificada e também pelo homicídio qualificado. Porque aí eu estou usando o homicídio para qualificar a rixa e o homicídio para ser um curso agente no crime de homicídio. Então, nesse caso, o correto seria um concurso material entre o homicídio ou a lesão grave ou gravíssima e a rixa simples. Porque se eu colocar a rixa qualificada, eu vou estar violando o princípio do nebizidem. Estou punindo o agente duas vezes, majorando sua pena pelo fato da lesão ou pelo fato da morte. Muito bem. Também, a ocorrência de mais de uma morte não altera a característica da rixa. Trata-se de uma única rixa qualificada pelo resultado de uma, duas, três mortes. E o partícipe que sofre a lesão grave também responde pela rixa qualificada. O partícipe que morreu não vai responder porque já está morto. Mas o que sofreu a lesão grave ou gravíssima responde. mesmo que a pessoa entre na rixa e dela se afaste antes do resultado agravador, responde pela rixa qualificada. Ela entrou na rixa, se afastou, mas houve uma lesão grave ou houve uma morte, ela vai responder porque, com o seu comportamento anterior, ela estimulou a troca de lesões e acabou levando à morte ou à lesão corporal grave ou gravíssima de um determinado ofendido, de um determinado rixoso. Responde por rixa simples a pessoa que entra na rixa após a consumação da morte ou lesão corporal. Então, se ele entrou posteriormente, se prova que a sua conduta não concorreu para a morte ou para a lesão, evidentemente que ele não vai responder por rixa qualificada pela morte ou pela lesão, vai responder pela rixa simples. É isso. Nós vimos aqui o crime de rixa.